E por falar em chuva, a cachoeira Cascadanta, na Serra da Canastra, mais uma vez demonstrou sua imponência com um grande volume de água. Após chuvas intensas, na semana passada, essas imagens foram registradas na última sexta-feira, dia 15, e publicada no canal Canastra Bio, no Instagram. Bem, são 186 metros de queda, um verdadeiro espetáculo da natureza, a cachoeira Cascadanta, um dos principais atrativos turísticos aqui da nossa região, que encanta e atrai ainda mais turistas e moradores com sua exuberância, sua majestade, neste período de chuvas. Muito bonitas imagens, né?